Nós vamos à Europa para conversar com o Luca Bassani porque, ah, tem um VT antes, sim. Então, antes de Europa, nós vamos ficar por aqui mesmo para contar para vocês sobre um acordo que o Benjamin Netanyahu disse está fazendo, está tentando engendrar com o Hamas para a libertação daqueles reféns que foram capturados pelos terroristas lá no dia 7 de outubro. A reportagem é de Vivian Amalfi. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que há a possibilidade de fazer um acordo para a libertação dos reféns detidos pelo grupo terrorista Hamas no território palestino da Faixa de Gaza. A confirmação foi feita durante uma entrevista ao programa Meet the Press, neste domingo, da emissora americana NBC. O primeiro-ministro de Israel afirmou que quanto menos ele se manifestar sobre o assunto, mais aumentam as chances da liberação. Netanyahu disse ainda que não estava nem perto de um acordo até o início das operações militares terrestres. Ainda na entrevista, o premier confirmou que a pressão militar em Gaza está avançando. Israel prometeu aniquilar o Hamas depois do ataque terrorista em seu território, que deixou cerca de 1.200 mortos. Aproximadamente 240 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza, incluindo idosos, mulheres, crianças e até bebês. A guerra já ultrapassa 11 mil mortos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a situação em Gaza está à beira de um colapso. Desde o início da guerra, no dia 7 de outubro, a OMS contabilizou mais de 250 ataques ao sistema de saúde de Gaza e na Cisjordânia.